Paridão, sertanejo Hoje você disse que nunca me amou Nessa hora uma grande tristeza Eu sei que o meu coração entrou Não quero sofrer Não, eu não sei porquê Você não tem o valor Amor Me entreguei, me deixei levar por esse amor Você simplesmente me despedaçou Você me enganou No entanto, eu te amei Paridão, sertanejo Hoje você disse que nunca me amou Nessa hora uma grande tristeza Eu sei que o meu coração entrou Não quero sofrer Não, eu não sei porquê Você não deu o valor Amor Você pode sofrer também Amor Você pode sofrer também Amor Não desejo a você O mesmo mal que me fez Com meus sonhos acabou Vou reconstruir, não vou desistir A minha felicidade não acaba assim Não importa o tempo que eu vou esperar Não importa o tempo que eu vou esperar Um dia eu sei o meu amor Vou encontrar Não quero sofrer Não, eu não sei porquê Você não deu o valor Amor Amor Me entreguei, me deixei levar por esse amor Você simplesmente me despedaçou Você me enganou No entanto, eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei